Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Autoentusiastas, e essa semana nós estamos fazendo uma revisita no Volkswagen Polo, na sua versão Comfortline. A gente já viu por aí, tem várias fotos já na internet aí, eu mesmo já fotografei alguns carros da Volkswagen, todo camuflado na dianteira e na traseira, significa o que? Está chegando uma remodelação desse carro, mas vale a pena a gente dar uma olhadinha em alguns detalhes. A Volkswagen agora para 2022 só tem quatro versões do Polo. A primeira é a de um litro MPI aspirado, depois tem a segunda versão que é essa daqui, que é um litro turbo na Comfortline, tem um litro turbo também na Highline, depois tem a versão 1GTS que é motor 1,4 que seria o 250 TSI. Esse carro aqui a gente já conhece a parte externa grandeira e não tem muito o que a gente realçar, essas linhas bem retas aqui na dianteira, que se combinam com a traseira, com a lateral, ou seja, ele tem 2,56 metros de entre-eixo, então dá uma distribuição boa. O peso total desse carro é de 1.178 kg, proporciona o que? Um bom desempenho e um bom consumo de combustível. Na parte do motor, o que a gente vê? Ele é um três cilindros, ou seja, é um negócio bem compacto. A gente vê aqui a parte de admissão de ar, ele usa esse pleno aqui para fazer a admissão capital, o ar fresco aqui da grade. Tem aqui uma borracha corrugada aqui para melhorar a parte de transferência de ruído para carroceria. Aqui em cima está o filtro de ar, o turbo carregador fica ali atrás, ele manda a pressão por esse tubo aqui, que chega aonde? Nessa peça aqui na frente, que é o inter-resfriador. No caso desse projeto, ele é um resfriador ar-água, ou seja, você tem aqui circuitos de água passando por aqui, que resfriam o ar que sai comprimido e vem mais quente. Ele entrega 116 cavalos com gasolina, 128 com álcool, são 12 cavalos de diferença, é uma diferença bem significativa. E a parte de torque, torque máximo, é de 20,4 kgfm, que já aparece a 2.000 rpm, ou seja, entre 2.000 e 3.500 rpm. O câmbio, ele é um AISIN automático de engrenagens epicíclicas de seis marchas, é um câmbio bem moderno, bem bacana. E toda essa montagem aqui, a gente vê o que? O motor, né? Ele é todo construído em alumínio, são dois comandos de válvula, quatro válvulas por cilindro, a parte de coxinização também, tem uma massa bem grande aqui que faz a parte de coxinização do motor. E uma coisa que eu achei bacana, que o Bob já havia realçado isso na matéria que ele fez desse carro no lançamento, é o fechamento do capô, você vê que ele tem o que? Aqui, dois leds aqui, duas fechaduras aqui, né? Então, é bastante segurança. Ele é bem acabado, apesar de não receber o verniz, a gente vê o que? Que o prime que é aplicado aqui, já é um prime na própria cor do carro. Então, fica um negócio bem arrumado. Roda de liga leve, pneus 185-6515, freios a disco ventilado na dianteira e a disco na traseira. Para a abertura do porta-malas, são duas opções, ou o interruptor dentro do carro ou a chave. O porta-mala, declarado pela Volkswagen, são 300 litros. O encosto do banco traseiro, ele é bipartido, um terço, dois terços. E o estepe está colocado sobre esse tampão. Aqui na tampa traseira, uma solução que eu achei bem inteligente, é essa aqui, ó. Fixação do triângulo, né? É obrigatório usar triângulo no Brasil. Nada melhor do que a Volkswagen desenvolver um alojamento para colocar o triângulo. Não fica aquele negócio largado ou com velcro dentro do porta-mala. Parabéns para o pessoal da Volkswagen. E o preço dessa versão que nós estamos testando é de R$ 109.370. Com essa cor metálica opcional, ele vai para R$ 110.955. Lembrando que esses preços são para o estado de São Paulo, onde o SMS é cerca de 5% maior do que no resto do país. Isso. Aquela avaliação tradicional do A.E. do banco traseiro, da porta, da vedação. Então a gente vê uma boa vedação aqui para a parte de ruído de vento. O carro tem bom ruído de vento. E que essa borracha externa aqui, ela está bem na extremidade exterior da porta, que também aqui na carroceria pega na extremidade exterior, ou seja, mantém essa região toda limpa. E o conforto no banco traseiro. Lembrando que eu tenho 1,81m de altura. O banco dianteiro está ajustado para a minha altura. Então o que a gente vê? Espaço suficiente para os joelhos, para os pés. Lembrando que esse aqui é um carro compacto. Fica bem assentado aqui, uma boa inclinação do encosto. Tem um espaço suficiente para a cabeça. Falta as alças de teto, não tem nenhuma alça de teto nas quatro posições. Aqui o painel traseiro, ele é totalmente em plástico. Até mesmo onde apoia o cotovelo é de plástico duro. Já no dianteiro e no central, aqui no console central, eles já são estofados e dão um pouco mais de conforto. E falando de estofado, gostei do padrão do tecido que é utilizado nesse carro. Os outros carros tem aquele porta-revista enorme aqui. Aqui só colocar um porta-objeto pequeno. Luz de leitura para o banco traseiro. Outro item de conforto bem importante e que eu gostei é saída de ar climatizado aqui para trás. E uma porta de conexão USB. Conhecendo agora a parte do frontal aqui do Polo Comfort Line. A chave é presencial, a partida por botão. O volante, ele não é revestido, mas a textura utilizada no volante dá uma pega muito agradável. Ou seja, a sensação aqui é muito gostosa. O diâmetro do volante também é bem agradável. Ele tem algumas funções aqui. Do lado esquerdo, a parte de sistema de áudio. E do lado direito, são os comandos de telefonia e do computador de bordo. Falta controle de velocidade de cruzeiro. Acho que isso é uma das gafes que eu vejo nesse carro. A primeira gaf é a falta das alças de teto atrás. A segunda gaf é essa aqui. Um carro com câmbio automático, sem o controle de cruzeiro. Quadro de instrumentos. Ele é analógico ao centro. A gente tem o computador de bordo. Tem as funções básicas. Atende bem. Marcador de temperatura de arrefecimento do motor e combustível. Alguns dos comandos aqui. Você é obrigado a usar esses botões no quadro de instrumento para operar. O volante, ele tem ajuste de altura e de distância. O que é bom também. E a central multimídia. Essa central mais moderna da Volkswagen. Ela tem várias funções. Ela tem a vantagem de que o Apple CarPlay, ele faz o espelhamento sem fio. Outros aplicativos. Você pode customizar algumas coisas. Personalizar. Pela central, você tem a opção de desligar o sistema Start-Stop. Ou abrir o porta-mala, como eu comentei. E aqui no console central, a gente vê o que? Sistema de ar-condicionado. Convencional. Uma porta USB. E um bom lugar aqui para acomodar o celular. Bom, basicamente é isso o que a gente tem aqui nesse veículo. Nós vamos sair daqui agora. Nós vamos lá para até Vinhedo, lá dentro da cidade. Na oficina do ADG, na High Torque. Ele vai nos emprestar o elevador para a gente fazer aquela análise técnica para o baixo do carro. Vamos embora para lá. Bom, pessoal, chegamos aqui em Vinhedo, na High Torque, do nosso amigo ADG. E nós vamos fazer aquela verificação técnica por baixo do carro. Bom, a primeira coisa que a gente vê. Aquele consumo bom que eu já comentei com vocês. Olha só qual que é a razão ou como que a Volkswagen conseguiu um resultado tão expressivo. Primeiro, aqui na dianteira, a gente já vê defletores aqui na frente das rodas. A gente vê esse fechamento aqui. Ele é plástico, ou seja, não fechamento totalmente para a proteção do motor. Mas sim para melhorar o arrasto aerodinâmico e, logicamente, consumo de combustível. A parte da suspensão dianteira, a gente vê aqui o braço de controle. Ele tem o sub-chassis. Os articuladores são fixados por porco e parafuso, facilitando a manutenção futura. E o conceito que a gente já conhece. McPherson com mola de coidal, amortecedor pressurizado. A barra anti-rolagem está conectada aqui através desse link lá no amortecedor. Aqui na semi-árvore, a gente vê também uma massa de borracha, que é justamente para melhorar a parte de ruído interno. Continuando aqui pelo centro do carro, a gente vê um fechamento metálico e, nas laterais, todo o fechamento plástico, que vem até o ponto do tanque de combustível, que também é plástico. E olha aqui na suspensão traseira. A barra em U da suspensão também foi fechada com um plástico aqui para evitar turbulências de ar aqui e melhorar todo o fluxo de ar por baixo do carro. O eixo traseiro, ele é do tipo torção. Então, ele não utiliza uma barra dentro do eixo, significa o quê? Que a própria viga U já dá a rigidez necessária que os engenheiros de suspensão da Volkswagen quiseram para fazer essa parte de calibração. E no Rio a gente fecha com o quê? Amortecedores pressurizados, mola helicoidal. A gente vê que a mola também está apoiada aqui, só na parte de cima com um assento de borracha. Na parte inferior não está. Por quê? Eles contam que a vibração que passaria por aqui está isolada pela bucha e a outra vibração que passaria pela mola está isolada na parte superior. E fechando tudo aqui, você vê que ainda deram mais um detalhe no para-choque para eliminar qualquer possibilidade de um efeito para-quedas aqui atrás. E por isso que o consumo ficou bom. Bom, vamos para a pista agora e vamos andar e conhecer um pouco melhor esse carro. Bom, saímos da estrada aqui para fazer a avaliação. Uma estrada que a gente dificilmente passa por aqui. Mas é um lugar bonito também, bacana. E a gente já vai vendo aqui alguns comportamentos do carro, né? Primeiramente a parte de direção. A gente vê que o centragem, ela é bem positiva, bem agradável. A progressão de esforço também é bem legal. Parece que você está sempre no mesmo esforço. Gostei bastante dessa calibração. O Bob já tinha comentado isso no vídeo que ele fez. No High Line, lá perto do lançamento. A movimentação de suspensão. Também nesse trecho aqui que tem piso irregular. Não é tanto remendado, mas é irregular. Ela é bem suave. Ela movimenta bem, negocia bem as irregularidades com o piso. A parte de freio. Nesse momento aqui que a gente dá uma freadinha a mais. O que eu percebo? Que a modulação do pedal de freio, para as situações de estrada, ela está muito boa. Mas já para as situações de cidade, a gente percebe que a hora que você está dirigindo, fica um pouco mais difícil de você modular o esforço do pedal versus desaceleração. Porque num leve toque no pedal, com baixa carga, baixo esforço, a desaceleração já é bem forte. É bem responsivo, digamos assim. Não é uma coisa ruim. É uma característica da calibração do sistema de freio. E a parte de dirigibilidade de motor, de calibração de motor. Você percebe que a resposta do pedal de acelerador, ela é bem rápida. Então, depende da condição que você está, parece que um toquinho no acelerador, a borboleta lá dentro do motor já abre bastante e te dá uma boa aceleração. O turbo trabalha com pressão de até 1,3 bar. Então, é uma pressão boa, que dá bastante força para o motor. E é o que a gente vê, a parte de dirigibilidade, que é aquilo que te dá conforto ao dirigir o carro, é bem agradável. É um negócio que está bem calibradinho, você não percebe nenhum buraco na aceleração. Então, às vezes, nessas saídinhas de lombada aqui, que nós vamos passar agora, para que você cutuca o acelerador, a resposta entre o que você dá ao pedal e a resposta do motor, ela tem um pequeno atraso. Mas isso pode ser até uma característica do próprio calibração para melhorar o consumo. E o consumo desse carro foi uma das melhores coisas que eu vi até agora, nessa configuração aqui. Vindo de São Paulo para Campinas, carro abastecido com gasolina, fez 19,1 km por litro. Andando a 100 km, 120 km por hora na Bandeirantes, ele tem a desvantagem de não ter o controle de velocidade de cruzeiro, que pudesse manter o carro a 120 km por hora. Mas, mesmo assim, o consumo ainda foi bom. E com o ar condicionado, uma pessoa só, somente eu no carro, e o ar condicionado ligado. Bom, pessoal, com isso a gente vai encerrando aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Hoje procuramos um lugar um pouco diferente para fazer nossa avaliação. Obrigado pela sua audiência e até a próxima! Obrigado por assistir! Obrigado pela sua audiência e até a próxima!